E aí E aí E aí Hum Tá continuando Precisamos nos encontrar Irmão consegui sobreviver até hoje Até hoje Até hoje Tá por aí precisamos nos encontrar para trocar ideia se eu te passar Irmão cheguei agora Bora Oi baby O diabo quando vem Ele vem Um grande beijo Puta merda meu irmão Olha assumida como é que você tá Um beijo pra você também Uma ótima semana pra gente tô com saudade já viu É brincadeira escuta os áudio Isso aqui já não Irmão deixa eu te passar uma visão meu mano